É o paradoxo, o que vocês preferem, tá entrando no motel e tá saindo o carro da tua esposa ou tu tá saindo no motel e tá entrando o carro da tua esposa? É entrando, entrando. É, eu acho que dá tempo tu brecar ainda, né? Dá tempo de tu fazer um escarcel e eles não entram isso. Não entram de tu ligar, já não faz mais diferença isso aí, cara. Mas aí tu pisa no freio, pisa no freio e na hora apaga o carro e diz Olha aqui, ó, eu disse que ela tava aqui, eu trouxe até uma testemunha. Tá, e aí outra? O que que tu prefere? Tu entrou no motel com a tua amante e viu o carro da tua mulher estacionado. Tá. O que que tu prefere? Como assim? Qual é a outra? É a mesma merda! Eu acabei de falar aí! É a mesma merda! Que imbecil! Não, cara, ele não conseguiu nos apresentar a outra! Não, outra! Não, é que seria... É que nem eu li ali que o cara... Uma piada que o cara... E a sequela tá se apresentando e a minha filha. Acendeu a vela branca da teóloga, né? Não, acendi muito antes. É tipo tu cruzar e ter que avisar a pessoa, entendeu? Que não é tu, no caso. É um cara que vê tu dentro do motel com a amante e a tua amina com a amante. Um amigo teu, entendeu? É fácil que eu não entendi nada. Tu entrou no motel, tu e tua amante. Beleza. Tu viu que tu te enredou e isso nem é real, é só uma suposição. E tu já te enredou. Pode acontecer. Tu tá inventando isso e tu não consegue... Não, não, mas é isso. Tu tá no motel, tu e a amante. Ok. Entendo sem nota ali, três da tarde, que é a terça. E aí o cara conhece essa amante que tá contigo. Que cara? O teu amigo. Ok. Que amigo? Ele tá junto no carro. Mas o que que tem um amigo, cara? Não, calma. Deixa ele ir. Ele entra no motel e aí vê tu com essa mulher que ele conhece e vê também a tua mulher com outro cara e identificou o carro. Tá, e aí? O que que tu prefere ser avisado? Se essa mulher é a mulher do cara. Entendeu? Não entendi. Não entendi. Não entendi. Eu juro de verdade, cara. Eu não entendi. Tu quer desculpar? A gente pega uma folha, umas canetinhas, tu faz. Faz pra galera. Eu juro por mim mesmo, cara. Eu tô tentando entender, cara, mas eu não consegui. Não, nem eu. Tu pode tentar mais uma vez. Não, eu acho que eu desisto. Não, mas dá nomes, dá nomes, dá nomes. Não, não, eu posso dar nomes. Fique tiso. Vou eu de novo, então. Vamos lá, vai. Usa nomes, usa nomes, nomes reais. Usa nomes reais de pessoas reais, hipoteticamente. Isso, vamos lá, vai. Mistura esses nomes hipoteticamente. Vai. Vai, vai, Rafa. Vai. Ah, não, eu ia inventar outro paradoxo. Não, mas vai no do Rafa, eu quero entender, não. Não, é que assim, ó. Eu quis dizer, é pior tu ser reconhecido dentro do motel, tá traindo, ou ficar sabendo que tua mulher também tá no mesmo motel que tu, entendeu? Não, mas o cara é teu amigo, ele não vai contar pra mim. O que que muda o camarada tem que te ver no motel? Não, mas aí é amigos incomuns, né? Entendeu? Ah, mas o Magrão, se ele é teu brother, ele guarda pra ele. Se ele contar, ele quer te meter um joinha. E da tua mina, ele guarda? Claro. Ah, ele não vai te ligar e dizer a tua mina tá dentro do motel? Ah, eu tenho uma máxima pra mim, cara. Ele vai contar, mas ele não vai contar pra ela que eu tava no motel. Que me acompanha, isso é uma questão de caráter, eu não tenho nada a ver com a vida das pessoas, velho. Ô, Alexandre, que frase bonita. Nada a ver, cara. Quer fazer, ah, se eu vou julgar e vou achar certo ou errado, talvez, mas vou guardar o julgamento pra mim, porque eu não tenho nada a ver com a parada, com a vida das pessoas, cara. Não se meter. Eu já tenho os meus problemas. Então, bom, eu de novo. Quem outro prefere. Vai, André. Tá saindo no motel com a tua amante, tá parado na rua esperando com a mãozinha na cintura a tua mulher, ou tá parado te esperando com a mãozinha na cintura a tua mãe, dizendo que vergonha. Ah, não. Tá louco. Minha mãe. Minha mãe que vergonha mil vezes, cara. A tua mãe é tua mãe, cara. Ela não vai te entregar. É? Vai ficar jateado. Cada mãe conhece o filho que tem. É, tá louco, cara. Essa aí também foi. Essa aí. É. A mãe, a mãe, o que que minha mãe vai fazer? E o que que ela pegou o número e foi até um motel, né? É. A tua mulher ou o teu filho, tua filha? Ah, não. Mas daí pegou a pessoa aí. Vai te fuder. Super pesado. Não, super grudo. Tu perdeu a graça, brincadeira. Não, aí ele quer. Quer contar alguma coisa pra gente? É? Não, tá louco. A tua mulher ou a tua filha? Vai a merda. É louco. O cara chora. Não, até a mãe tava divertido. É, aí agora deu uma depressão de aquilo. Deu ruim em mim aqui, principalmente. Depressão.